Este equipamento de som automotivo em teste é da marca Pocitron, modelo SP3110, com as seguintes funções. Receptor de rádio AMFM e Bluetooth na entrada auxiliar. Leitor de pendrive na entrada USB. Leitor de cartão na entrada SD. O áudio de músicas e aplicativos do seu smartphone pode ser enviado ao receptor Bluetooth graças a um acessório conectado internamente na entrada auxiliar. Para poder viabilizar mais uma função muito desejada para este aparelho. Trábado, as tensas. Trábado, as tensas. Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Tchau